Bonito, hein? Olha, você vê? Bonito, hein? Dá pra seguir, olha. Lá de cá também, olha. Tem outra nascente aqui, olha. Aqui é outra nascente de água, olha. Nasce aqui, olha. Não dá nem pra você ver onde é, mas ela nasce nesse local aqui, tá vendo? Vem de cima, olha. Olha pra você ver, olha. Outra nascente de água, olha. Outra.